Podemos ser felizes sozinhos. A questão de ser feliz sozinho é uma questão antiga que tem sido discutida há séculos. Algumas pessoas acreditam que a felicidade vem de estar com outras pessoas, enquanto outras acreditam que a felicidade é uma jornada interna. A verdade é que ambas as perspectivas têm seus méritos. Estar com outras pessoas pode trazer alegria, amor e apoio, enquanto a busca por felicidade interna pode levar a um senso de realização e autoconhecimento. No entanto, é possível ser feliz sozinho. A chave para a felicidade é encontrar um equilíbrio entre a interação social e o tempo sozinho. É importante aprender a se amar e a se satisfazer com nossas próprias companhias. Isso pode incluir desenvolver hobbies, meditar e se conectar com a natureza. Além disso, é importante aprender a lidar com momentos de solidão e compreender que isso é normal. Às vezes, a solidão pode ser uma oportunidade para reflexão e introspecção. Em resumo, ser feliz sozinho é uma escolha e pode ser alcançado através do autoconhecimento e equilíbrio entre a interação social e o tempo sozinho. A felicidade é uma jornada interna e, assim como qualquer outra coisa, requer prática e dedicação.